Há coisas nesta vida que não dá pra explicar Quando vemos tá presente não dá mais pra arrancar Você entrou em minha vida, fez-me o homem que eu sou Capaz de entender o que é um verdadeiro amor Por nós dois eu sou capaz Te dou amor e muito mais Enfrento o que for por um verdadeiro amor Quero acordar de manhã, sentir o cheiro que é tão bom Quero dizer que te amo e ouvir você também Dizendo que nasceu pra me amar Enfrento o que for por um verdadeiro amor Quero acordar de manhã, sentir o cheiro que é tão bom Quero dizer que te amo e ouvir você também Dizendo que nasceu pra me amar Que nasceu pra me amar Que nasceu pra me amar Música Enfrento o que for Compositor Vindo Xavier 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 Vindo Xavier